E no 395 do Canto Cristão, Cristo satisfaz, louvemos o Senhor. 395 Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor de Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Riqueza não preciso ter, mas sinceramente bem, nem faça paz ou vão prazer. Oh, quanto crente tem, eterno gozo no Senhor, podes frutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. No mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vermo em glória triunfar. Com Cristo estou contente. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou. E veja a face já, sem ver, de quem me resgatou. Desejo, desejo só que viver, de um mundo que lhe deparei. Com Cristo estou contente. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. 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 Amor do Salvador, agora estou contente.